Eu já falei, você vai perder seu bem, você não é... Ah, meu filho, é o programa Festa Popular para todo o Brasil. Vicente, Vicente Teles aí cantando. É lá do Rio de Janeiro ele, não é? É do Salvador, Vicente Teles é lá. É o grande amigo meu, o grande cantor, compositor, inclusive ele é compositor da música que eu vou cantar hoje também. Mas ele falou que até o Beethoven no cabaré, não é? É dele, é a autoria dele. Aliás, ele vai estar com a gente aqui na próxima semana, vai estar com a gente aqui gravando, Vicente Teles. E essa música, é a música que está feita na campanha? Não, essa música é do Roberto Carlos e do Erasmo, que eles começaram a fazer em 1966 e não completaram a música, mas jogou na internet e o Vicente Teles completou a música, mas o Roberto Carlos autorizou. Autorizou e ele está fazendo uma campanha, pedindo para o Roberto cantar com ele, não é? É, ele quer que o Roberto... Será que vai acontecer? Eu acho que vai. Vai? Cadê? Solta a música aí, solta, solta. Maestro, é da sua época, maestro. Essa música, inclusive, eu gravei também. Como é que é? Eu gravei essa música também. Minha avó também? Gravei também. Quer dizer, a campanha é Canta Roberto com Vicente Teles. É, é, é. É? Carlos Petrini. Cantar com Roberto. Carlos Petrini, a campanha é Canta com Roberto Vicente Teles. Roberto canta com Vicente ou não canta? Ah, vai cantar, tem que cantar. Vai cantar, solta a música, vai, vai, vai. Você vai perder seu bem. Cadê o chingado? Cadê o chingado? Eu já falei, você vai perder seu bem. Vamos aplaudir o cantor e compositor Carlos Petrini. Obrigado, obrigado. Ô, 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 Vandão, essa música é da sua época, né, Vandão? É da sua época aí, viu? Você viu? As emoções começaram aí. Começaram aí. Aham. Roberto Carlos, canta com Vicente Teles ou não canta? Canta, tem que cantar, né? Agora, não é bem da sua época. É realmente da época do maestro pica-pau. Maestro pica-pau! Ele nasceu um dia antes que eu. Maestro, essa música é bem da sua época, hein? Não só essa, como outras também. Como outras também. Graças a Deus. Graças a Deus que está aqui. É lógico. Triste quando disse, olha, o maestro, o maestro, ele era dessa época, mas cadê ele, né? Tem muita lenha para queimar ainda, viu? Tem muita lenha, tá certo. Até 150 anos, tá bom. Tá, até 200. Canta Roberto Carlos com Vicente Teles? Como que é? Canta Roberto Carlos com Vicente Teles? Eu acho que canta, sim. Você acha ou canta? Canta, canta. Tá bom, tá bom. Ei, maestro pica-pau! Olha, esse é o programa Festa Popular e a promoção é só hoje. A promoção do cantor Fabiano Dias. A promoção do Dias do Pai é hoje só. É com você. Quem canta a música me engana que eu gosto. Vai! Eu não acreditava, me engana que eu gosto, me engana que eu gosto, era só fingimento que ela tinha... É a promoção do cantor Fabiano Dias. Fica aí, fica aí, todas aí. Dio, você já foi enganada alguma vez? Ou você gosta de ser enganada? Me engana que eu gosto, finge só. Que eu saiba, eu nunca fui enganada, não. Tem certeza disso? Tenho. Nunca foi enganada, nunca foi enganada, nunca enganou? Tem que enganar um pouquinho também? Não, eu não concordo. Não concordo. Não concordo. Tá vendo? Aline é cruel. Aline diz que engana, engana, engana. Aline, cadê a velha Aline? Cadê a velha Aline? Você sabe que esse programa tem 17 anos no ar, já, em várias emissoras. Uma hora aqui, uma hora ali, uma hora aqui, uma hora ali, uma hora ali, por aí vai. E esse programa aqui já destruiu alguns casamentos. A Aline era casada, né? Agora tá separada. Ninguém quer mais, ela some nessas horas. Então, quer dizer que você já foi enganada? Nada. Tomou um chifre? Não foi? Deu um fraga no negócio? Não, eu fiquei sabendo. Perdoou? Não. Não perdoa? Não. Tá vendo, Dilma? Tem que perdoar. Ela não perdoa. Tem que perdoar. Você não perdoa? Ah, tem que perdoar, né? Não dá pro homem perdoar, mas a mulher tem que perdoar. É a promoção. Olha a velha Aline. Mostra a velha Aline ali. Olha ela ali. Isso aí era dançarina. E foi caindo de produção. Tá, mas a idade vai chegando. Ó. Mostra a minha irmã. Era dançarina também. Olha a situação dela como é que tá hoje. Olha lá. Era bailarina do programa Festa Popular. Olha lá. A de amarelo lá. Ó. Era bailarina. Olha a situação. Olha lá. É, meu filho. O tempo passa, viu? É a promoção do Dia dos Pais do cantor Fabiano Dia. Me engana que eu gosto. Manda e-mail. Só hoje. Programa Nelivan Silva, arroba hotmail.com. Manda e carta à Avenida Magalhães de Castro, número 420, no Butantan. Ou pode telefonar para 011-3361-4812. É a promoção do cantor Fabiano Dia. É a promoção do cantor Fabiano Dia. Porque vem aí agora os reis da embolada Caju e Castanha. O que é a promoção do cantor Fabiano Dia. O que é a promoção do cantor Fabiano Dia. Agora é VapteVup, agora é VupteVap E o povo agora só quer conversar no WhatsApp Hoje em dia tem Wi-Fi no bar, na churrascaria No hotel e no motel, até na pizzaria Se não tiver Wi-Fi não arranja freguesia Pra quem gosta de zoeiro, o WhatsApp é prato cheio O povo conectado, o desmantelo tá feio O carro da bagaceira agora perdeu o frio Agora é VapteVup, agora é VupteVap E o povo agora só quer conversar no WhatsApp Tem o grupo do trabalho, da família e da cornagem O WhatsApp é assim, rola muita sacanagem Tem bastante coisa boa e tem muita fulera Tem o grupo no WhatsApp que é pura porcaria É áudio, mensagem e foto, vídeo de pornografia Deixando Deus com tristeza e o diabo com alegria Agora é VapteVup, agora é VupteVap E o povo agora só quer conversar no WhatsApp Muita gente compartilha se o conteúdo é à toa Piada, bagunça e briga de empregado e patroa Pouca gente compartilha quando é uma coisa boa Eu vi na televisão, ontem à noite no jornal Que o nome do WhatsApp mudou e ficou legal O nome agora é assim, é separador de casal Agora é VapteVup, agora é VupteVap O povo agora só quer conversar no WhatsApp Minha mulher, por exemplo, tem ciúme igual o cão Vi uma mensagem minha, fez a maior confusão Pegou o meu celular e esbagaçou no chão Tem mulher que não quer mais, lava, prata e panelão Opa, como lá no tanque, panela, queime o fogão E a miserável não tira o telefone da mão Agora é VapteVup, agora é VupteVap E o povo agora só quer conversar no WhatsApp E o homem viciado do vício não é que escape Esquece até da mulher por causa do WhatsApp E a mulher procura outro pra fazer o VapteVap Namoro no WhatsApp pra homem não é brilhante É como orelha de vaca, pois fica num instante Fica bem perto do chifre, mas do rabo é mais distante Agora é VapteVup, agora é VupteVap E o povo agora só quer conversar no WhatsApp Tem gente que posta foto comendo carinha, arroz Do trabalho, no lazer, tira e envia depois Até mesmo no banheiro, fazendo número dois Tem umas trocas de fotos que eu mesmo não combino A mulher mostra maçã, o homem mostra o pepino E só volta no WhatsApp, é o povo fazer menino Agora é VapteVup, agora é VupteVap E o povo agora só quer conversar no WhatsApp E tem mulher que faz foto, seja coroa, bonzela Envia no WhatsApp, peladinha e muito bela Pra quem quiser ser Wi-Fi, já saber sem a dela No meu mandaram uma foto de uma mulher pelada Eu vi e me assustei, ô coisa grande danada Parecia um cururu com uma porra reganhada Agora é VapteVup, agora é VupteVap E o povo agora só quer conversar no WhatsApp Agora é VapteVup, agora é VupteVap E o povo agora só quer conversar no WhatsApp Agora é VapteVup, agora é VupteVap E o povo agora só quer conversar no WhatsApp Agora é VapteVup, agora é VupteVap E o povo agora só quer conversar no WhatsApp Mas o sucessor É o amor É a paixão É a paixão E é a saudade Tempo que passa Vida sem graça Sem felicidade Aô, caju e castanha Brasil É sucesso Aí é sucesso Depois que você partiu Nada pra mim tem valor Não sei por que você sumiu Se foi falta de amor Saio pelas madrugadas Sem saber aonde ir Todo mundo que eu vejo Penso que é você ali É o amor É a paixão E é a saudade Tempo que passa Vida sem graça Sem felicidade Sem felicidade É o amor É o amor É a paixão E é a saudade Tempo que passa Vida sem graça Sem felicidade Festa 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 popular Com o Mene Van Silva Sucesso É o amor Sucesso Depois que você partiu Nada pra mim tem valor Não sei por que você sumiu Não sei por que você sumiu Tempo que você sumiu Tempo que passa Tempo que passa Vida sem graça Sem felicidade Sem felicidade Vem aí Vem aí Sudário Aqui toca o seu sucesso Sudário E a sofrência Tranquei a porta Do meu coração Só vou abrir pra quem me der valor Fica de ser enganado Tô fora do jogo Seu amor foi pura ilusão Eu me garanto Sem o seu calor Não quero mais saber De solidão Sei que briga comigo Pra ficar bem contigo É me enrolar nessa paixão Eu quero encontrar O verdadeiro amor Sinto no peito A felicidade Alguém que me ame Que me dê valor E seja amor De verdade Eu quero alguém Que se entregue pra mim Consentimento Desejo E paixão Se for assim Também vou me entregar E abrir O meu coração Tranquei a porta Do meu coração Só vou abrir pra quem me der valor Chega de ser enganado Tô fora do jogo Seu amor foi pura ilusão Eu me garanto Sem o seu calor Não quero mais saber De solidão Sei que briga comigo Pra ficar bem contigo É me enrolar Nessa paixão Eu quero encontrar O verdadeiro amor Sinto no peito A felicidade Alguém que me ame Que me dê valor Que seja amor De verdade Eu quero alguém Que se entregue pra mim Consentimento Desejo E paixão Se for assim Também vou me entregar E abrir O meu coração Eu quero encontrar O verdadeiro amor Sentindo o peito A felicidade Alguém que me ame Que me dê valor Que seja amor De verdade Eu quero alguém Que se entregue pra mim Consentimento Desejo E paixão Se for assim Também vou me entregar E abrir O meu coração Aqui toca o seu sucesso Alô galera do norte e nordeste Serra Grande, Paraíba, Bahia Alô galera de São Paulo Um abraço Simbora O rei dos meninos Vai gostar de fazer menino assim Por onde andas Amor, amor Aonde está Faz uma semana Que você partiu Vem se despedir Amor, aonde está Faz uma semana Que você partiu Nem se despedir Amor, aonde está Mas liga pra mim Diz que gosta de mim Que vou te encontrar Te encontrar Mas liga pra mim Diz que se arrependeu Que seu amor sou eu Parece castigo Estou a perigo Sem você aqui Amor, amor Por onde andas Amor, amor Amor, amor Aonde está Faz uma semana Que você partiu Nem se despedir Amor, aonde está Faz uma semana Que você partiu Que você partiu Nem se despedir Amor, aonde está Amor, aonde está Amor, aonde está Amor, amor Mas liga pra mim Diz que gosta de mim Que eu vou te encontrar Te encontrar Amor, amor Amor, amor E seu amor Sou eu Parece castigo Estou a perigo Sem você aqui Liga pra mim Meu amor Diz que gosta de mim Meu amor Liga pra mim Meu amor Diz que gosta de mim Meu amor Meu amor Diz que gosta de mim Diz que gosta de mim É um americano É um italiano É outro Pernambucano Eu gosto de todos Pernambucano não Eu só Ei Sudário Sudário no Festa Popular Você está elegante Você está vestido de Sudário Modas Igual o Nero Ivan Silva Legal A Sudário Modas está com tudo Lá em Parelheiros Agora reabriu Novas mercadorias Novas instalações Novidades Novas instalações Está no telefone de qual? É 5921 3534 Está aqui Está lá com o Luciano Que será bem atendido Luciano vai atender você Com muito carinho Com muito carinho Vai te deixar elegante Igual nós estamos Ei Estamos juntos e misturados Estamos juntos Obrigado Obrigado Vamos aplaudir Sudário No Festa Popular Ó Vamos agora O vídeo O clipe Do Mr. Giba No Festa Popular E o recadinho Vamos lá minha gente Vamos gritar bem alto Bora Aquele impacto de corruptos Que está atrasando o nosso lado Mas como tem o filho da fruta Neste mundo galera Veratura Veridade Meu irmão Só pode achar que eu estou exagerando É quem não lê jornal Nem ouve rádio e televisão Indignado De ver tanta coisa errada Faço humor Conto piadas Para não me estressar Eu me pergunto Se devo seguir em frente Ou espero para ver Onde essa zorra vai parar O juiz de futebol Que rouba do time da gente Galera só pode ser Filho da fruta Não tem outro nome a dar A um ladrão A um corrupto Galera só pode ser um Filho da fruta Quem chega no poder Quem chega no poder E se acha dono do mundo Galera só pode ser um Filho da fruta Filho da fruta Quem faz guerra Joga bomba Só pra matar gente Inocente Galera só pode ser um Filho da fruta Mas como tem Filho da fruta Neste mundo Galera É a tua realidade É a tua realidade Meu irmão Só pode achar Que eu estou exagerando É quem não lê jornal Nem ouve rádio Em televisão Indignaram De ver tanta coisa errada Faço humor Conto piadas Para não me estressar Eu me pergunto Se devo seguir em frente Ou espero para ver Onde essa zorra vai parar Aquele que amarela Quando acha a pata quente Galera só pode ser um Filho da fruta Quem usa da autoridade Para intimidar a gente Galera só pode ser um Filho da fruta Todo preconceituoso Todo falso moralista Galera só pode ser um Filho da fruta Aquele que não dá mole Pra ninguém Só vê dinheiro Galera só pode ser um Filho da fruta Mas como tem Filho da fruta Neste mundo galera É a tua realidade Meu irmão Só pode achar Que eu estou exagerando É quem não lê jornal Nem ouve rádio Em televisão Mas como tem Filho da fruta Neste mundo galera É a tua realidade Meu irmão Só pode achar Que eu estou exagerando É quem não lê jornal Nem ouve rádio Em televisão Mas como tem Filho da fruta Neste mundo galera É a tua realidade Meu irmão Tchau 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 Tchau